Um técnico em refrigeração também sofreu uma descarga elétrica e morreu na rua Rui Barbosa, no centro da nossa capital. Segundo o corpo de bombeiros, ele estava realizando a manutenção de um ar-condicionado. Nosso repórter Ponto 50 também flagrou essa pra gente. Os detalhes, agora pra você. Centro de Teresina, rua Rui Barbosa. Aqui, uma movimentação intensa de viaturas em frente a este prédio comercial. Aqui as informações é que um jovem, identificado como o Helio, que seria um técnico em refrigeração, teria morrido após sofrer uma eletropressão. Isso quer dizer que ele morreu após sofrer um choque elétrico. As informações iniciais é que o Helio estaria realizando a manutenção de um aparelho de ar-condicionado, quando o mesmo teria sofrido essa descarga elétrica. Segundo os relatos iniciais, ele, após sofrer essa situação, teria ficado com seu corpo entre os dois vãos deste prédio. Mas o mesmo estava aí seguro pelos equipamentos de proteção individual que eles utilizam para realizar esse serviço em altura. Os bombilhos foram acionados para fazer a remoção deste corpo devido ao difícil acesso. Agora também a Polícia Técnica Científica se encontra no local onde eles realizam a perícia para tentar entender o que de fato pode ter ocorrido nessa situação que levou à morte deste trabalhador. Aqui nós conversamos com o sargento do Corpo de Homeiros Militar, o sargento Thiago, que contou detalhes em relação a esta situação envolvendo a morte deste cidadão. Foi um descarga elétrica e viemos constatando aqui com a equipe do SAMU que ele entrou ao órbito. Agora estamos aguardando a perícia, a chegada da perícia. O que local foi, doutor? Foi em uma caixa de ar-condicionado. Mas ele tinha acelido? No prédio, foi isso? Foi, no primeiro andar. Isso é uma manutenção, comando? Não, isso aí a perícia vai dizer todos esses detalhes aí. O trabalho dos senhores, na realidade, é vir até o local aqui, retirar o corpo da situação que eles se encontram. O que local é isso? É um centro comercial? É, aqui é um prédio de salas comerciais, né? Ficou bastante queimado, chefe? Não, a gente não teve acesso diretamente a ele, de fato, de direito dele, não, né? A gente constatou o órbito e agora eles vão esperar aguardar a perícia. Você ia desligar, então? É, já está com a energia desligada da sala. Agora estamos aguardando a perícia para fazer o trabalho dela. Você não é como se deu, não é? Aí, posteriormente, nós, corpo-beiro, vamos resgatar o corpo deles. Agora, eles esperam aqui uma equipe da Equatorial para desligarem a energia, para que eles possam ter acesso até o local onde o corpo se encontra e realizar a remoção para que o corpo desse cidadão seja liberado, posteriormente, para a sua família. E é mais um, aqui você acompanha pela agência 4.50, para a TV, Antena 10. Minha nossa, dois casos em um curto espaço de tempo, claro que em diferentes regiões do nosso estado. Mas isso é muito preocupante. Lidar com energia elétrica requer uma perícia muito específica, gente. Todo cuidado é pouco. Os números só crescem quando envolve descarga elétrica aqui nesse estado. Os números são arrasadores. Está aí mais um trabalhador que perde a vida nessas circunstâncias. É claro que tudo isso é periciado, né? A família merece uma resposta. E se for o caso, né? A necessidade de uma indenização, o processo deve rolar. Por isso, a necessidade dessa perícia. Está aí os detalhes aqui na tela do seu Balanço Geral Manhã.